Uma coisa que sempre me atraiu na arte foi a habilidade com as mãos. Por exemplo, a minha mãe é artesã, então eu sempre vi a minha mãe produzindo coisas com as mãos e depois eu pegava para fazer e aquilo, de uma certa forma, dava certo. Eu lembro que na Escola de Belas Artes mesmo eu formei em desenho, mas eu apresentei um trabalho de fotografia no projeto final. Eu acho que o meu trabalho, na verdade, acontece anterior a essa escolha mesmo da técnica. Eu já fui para a cidade do Cabo numa residência que eu fiz, na verdade foi a primeira residência que eu fiz, um programa chamado Very Real Time. Para o meu trabalho eu acho que eu caí no lugar certo, acho que eu fiquei mais à vontade, eu me reconheci na África. E uma coisa que eu acho legal de falar é que eu acho que eu sou um pouco nômade, sabe? Para criar. O meu trabalho pode acontecer em qualquer lugar. Eu tenho um ateliê, eu trabalho no ateliê, mas eu posso estar muito bem dirigindo e estar formulando um trabalho ou, sei lá, sendo ativada por alguma coisa que eu vi passando na rua, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque para mim a arte é uma forma de reinventar mundos. E aí E aí E aí E aí Tchau.